O que é o VN Network? O que é o VN Network? O que é o VN Network? E retrata a história a partir da perspectiva da antagonista, Maléfica, que é considerada uma das mais icônicas e famosas vilãs da Disney. O filme começou a ser filmado em junho de 2012. O filme foi lançado pela Walt Disney no Reino Unido em 9 de maio de 2014 e nos Estados Unidos em 30 de maio de 2014. Nos formatos Disney Digital 3D, Real 3D e IMAX 3D. Bem como nas salas de cinema convencionais, o filme foi recebido com opiniões mistas dos críticos e uma indicação ao Oscar de melhor figurino da 87ª edição do Oscar. O filme ainda conta com um CD da original Motion Picture Soundtrack que conta com 60 minutos de duração, com 23 músicas. Já no lançamento, o filme originalmente programado para o lançamento em março de 2014, antes de ser sido alterado para 2 de junho de 2014. Em 18 de setembro de 2013, a data de lançamento do filme foi mudada para 2 de junho de 2014 a 30 de maio. Devido a ter problemas de produção e atrasos do filme da Pixar, The Good Dinossauro, o primeiro taser trailer foi anexado junto ao Sim Store, The Dark World, The Ranger Games, Catching Fire, Frozen and Vampire Academy e Bloody Sisters. Desculpa aí, é... Academia de Vampiros e Irmãos de Sangue. Na bilheteria, Maleficent ganhou 4,2 milhões de dólares em apresentações na noite de quinta-feira, que foi maior do que os de meia-noite e fim de noite e arrecadações de dois filmes de fantasia live-action anteriores da Disney. Alice em Waterland, que foi 3,9 milhões de dólares, e Oz The Great and Powerful, 2 milhões de dólares. O filme Maleficent ainda vai ter uma continuação. O filme mais visto de live-action da Walt Disney, excluindo os títulos da Marvel, empolgou o estúdio em fazer filmes de contos infantis com atores, depois de Maleficent. A Disney estreou em 2015, Cinderella, e em abril de 2016 será lançado o filme Mogli, ou já foi lançado no caso. O Menino Lobo, a Disney deu um sinal positivo para Maleficent 2, e o roteiro está atualmente sendo escrito por Linda Wolverton, Alice no Pez das Maravilhas e Marévola, que os dois são filmes muito ótimos, foram bem recebidos pela crítica. Recentemente, a Walt Disney Pictures divulgou a data de estreia do filme em 9 de maio de 2017, quase 3 anos depois do filme ser lançado. A data provavelmente será trocada devido ao tempo que o primeiro filme teve que ser produzido, filmado e editado, 3 anos. Em quanto tempo resta para o segundo filme ser produzido, filmado, editado e divulgado, pouco menos de um ano. E também pelo fato de Angelina Jolie não ter aceitado o papel ainda, mas segundo uma entrevista que ela fez para a divulgação do filme na China, Angelina aceitaria fazer pelo fato da boa vilã novamente. Linda Wolverton e a Disney estão na expectativa de Jolie aceitar o papel para o filme, começar a ser filmado e produzido. O primeiro filme ter sido um grande sucesso, ser a terceira maior vilhetria de 2014 no Brasil, foi o mais lucrativo na carreira de Angelina Jolie, a faturar quase 800 milhões. E são alguns dos atores da Disney a produzir o segundo filme. Junto com Malévola 2, outros projetos estão em desenvolvimento, como A Pequena Sereia, Tinkerbell e 101 Dálmatas, para a versão live action. Como o filme já lançou diversas trilhas, então eu tenho algumas perspectivas aí que já vai estrear o filme em menos de um ano aí, nós vamos ter Malévola 2. O orçamento do filme que foi de 180 milhões. A receita que faturou no filme foram quase 800 milhões de dólares, aproximadamente 758 milhões de dólares. O orçamento do filme que foi de 180 milhões de dólares. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, espero que vocês deixem um like aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Lembrando que meu site vai estar aí na descrição, o site do canal aí que nós fizemos, para ver no que vai dar. Eu espero mesmo que vocês visitem aí esse site aí e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.